Doutora, eu quero conhecer um pouco mais sobre esse Ultraformer novo MPT. Ele é muito superior ao Ultraformer 3? Quais as principais diferenças? Então, o novo Ultraformer, como eu já venho falando pra vocês, é a nova sensação aqui da clínica, né? E ele tem, sim, bastante diferença pro Ultraformer 3. A primeira grande diferença é que ele dói muito menos, então é muito mais confortável pro paciente fazer, inclusive ele pode ser feito sem anestésico. A segunda diferença é que ele é muito mais rápido pra ser executado, então isso acaba tornando também o procedimento mais confortável. A terceira é que ele consegue entregar um resultado superior, ainda melhor do que o Ultraformer 3. E a quarta diferença é que ele possui o Ultrassom micropulsado, ou seja, diferente do outro Ultraformer que a gente tem 20 pontos de coagulação, nesse a gente tem 470 micropulsos, dando resultados superiores. Então, vem! Tchau! 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 Tchau!